É a chance de termos Yumi e Veigar de novo? É a Yumi e Veigar de novo. É um sinal. Rumo aos 2k de AP. Kaliça Thresh. Vem. Vem de Kaliça Thresh. Eu gostei do otimismo da Yumi. Orem por nós. Relaxa, minha filha. O que mais dá medo ali é o eco, não é nem a Kaliça e o Thresh. Double Exaust, não sei se seria uma ideia aqui, hein, Yumi. Meu Deus, o plot twist. É Trissana, The Carry e Kaliça mid? Não é, não. Nossa, mas Trissana da vida de Hill? Que medrosa. Kaliça de Klinz. Desgraça. Pessoas aprenderam que Klinz é melhor contra Veigar? Chato. Sim, quando mostra o AP no lado esquerdo, já conta os stacks do quê? Se você quer ver as stacks... Do quê não, né? As stacks são da passiva. Você ganha stack acertando qualquer skill. Em champion ou dando last hit com o quê? Mas o AP você ganha a passiva, que fica as stacks em cima da barrinha ali, mostrando. Mas é. Uma coisa também que o Veigar ganha com as stacks é redução de cooldown no W. Exaust é mais chato, eu acho, de jogar... Não, não, não. Então, Klinz é mais forte, mas Exaust é mais chato. Eu diria que é assim. Mas eu acho que o AD Carry se sente meio mal de pegar Klinz. Sempre que eu tenho que pegar Klinz, eu me sinto meio mal. Porque, por exemplo, contra o Lee Sin, contra o Kled, contra o Rumble, é uma spell a menos. Crash de Veigar versus Silas, mid? Horrível pro Veigar. Mas tem matchups piores. Katarina é uma matchup muito impossível pro Veigar. Katarina só perde se ela for um bot. E mesmo assim tem chance de ganhar. A cada 50 acúmulos de poder maligno fenomenal, o tempo de recarga dessa habilidade é reduzido em 10%. Caramba, já começa causando 150 de dano. Ih, a Kalista é mid mesmo. Mas ela veio de Klinz. Ah, desculpa. Mas é que realmente não tem como dar um bom list de Veigar. É muito lixo. Uma 300 dia, ela vai puxar. Tudo bem. O máximo a gente perde uns minions aí na primeira wave, mas nada demais. Então eles não têm Klinz. E a Kalista tem uma spell inútil no mid. Que bom. O que ela pensou que fosse mid? Klinz e Veigar, será? Rumble Top, Kled, Yumi, Bot? É possível. O Thresh tá louco pra puxar a gente. Olha que danado. Tá louco pra matar a gata e o Veigar. A gata e o gênio do mal. Assim, em último caso, se a gente for tomar o Hulk, eu posso botar a caixa. E a Trissana não pode pular. Não é tão grave. Acho que morrer a gente não morre. Mas perde vida. Eles estão deixando a gente puxar? Vambora, vambora, gata. Azedou, azedou. Ih, meu Deus do céu. Vambora. Corre, gata, corre. Azedou, gata. Putz, a Trissana pegou a experiência sola. Deve ter quase 5 já. Ah, não foi bom isso. Eu tô sofrência hoje. Meu Deus. Deixa quieto. Esquece. Vamos pro fã. Deixa isso aí. Deixa isso aí quieto. Meu Deus. Vambora, recua. Ninguém viu nada. Deixa quieto. Pô, pelo menos os Dragos ele podia ter feito. Ah, tô jogando com o Yumi no time, é isso, né? O Thresh sai e a gente não consegue. Só matar a mulher. Que isso? Entendi. Entendemos. Se a gata tivesse apertado algum dos botões dela de spells, a Trissana teria morrido. Mas vamos deixar isso pra outro filme. Vamos deixar isso pra outro momento. Qualquer um dos dois botões funcionava. O Ignite seria mais poderoso. Mas qualquer um dava bom já. Pelo menos a gente trocava aqui, ó. Seria interessante. Qualquer um. O Ignite me deixaria bem feliz. O Ignite me deixaria bem feliz. Foi um belo setup. Foi um bom horizonte de eventos. Ficaria feliz se tivesse pego pelo menos uma kill. Mas tudo bem. Aí, gente, eu consigo entender um pouco o sofrimento do Rumble. Porque, de fato, jogar com o Yumi no time tem esse problema. Outro suporte faz o que ele quiser no mapa. Muitas vidas de todo mundo. Pelo amor de Deus. A prisão dura 3 segundos. Ou seja, às vezes é melhor você tomar a skill do que ficar andando de lado pro outro. Igual uma barata tonta. Meu Deus. Chegou 30 pessoas ali na cabeça do... Nossa. Boa. Deixou a minha caixa, safada. Esse cara tem Aralto. E tem item já. Melhor a gente não fazer nada com ele. Quem que a Kalista botou a maldição? Mano, por que que Veigar pode fazer isso? Morgana não pode, Kenan não pode. Eu perguntei se eles tinham perdido o Aralto, mas obtive minha resposta. Esse setup tá errado. Não faz sentido o Rumble tá midi ainda. O Kledg tá top. Um dos dois tá errado. Tá me dando isso? Acho que tá. Muito obrigado, Lissink. Deus o abençoe. É um Mejai bem comprado. Hum... Tô com medo. Meu Deus. Isso é um Rumble. Isso é um Rumble. Que que é isso? Um Kledg ali. Vocês querem lutar isso? Eu não quero, não tenho nada. Ah, não vale ter flash ainda nessa altura do campeonato. Ah, não foi o champion que foi a pele, foi o gelinho aqui, aqui foi o gelinho, tá, a caixa também, mas o gelinho. Run, Kled, nossa, veiga ali sim, é o novo veiga rekarim, eu daria seu ender se fosse eles, acho que acabou aqui. Tomara que não, eu quero ver até onde a gente consegue ir de AP. Eu ainda não sei quem que a Kaliça tá com a alma. Eu não vi ela lutando ainda, vi. Ah, ia ser engraçado, mas eu não tinha esperança de matar não. A gente não tem humano. Posso ir dar um gelinho só. Vamos passear. Vem gato. Errei meu W no Thresh. O chutão. Nossa. Ai meu Deus. Ah, tá no eco, descobrimos. Pra onde a gente tá indo? Gente, isso aqui não parece muito bom. A gente tá forte, mas vamos com calma. Vem tá aqui. Eu não vi quanto JP a gente tava ali no fim, deve ter pego 1.3, 1.4, mas acho que 1.3. E aí